Música 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 Amar, amar Amei, gostar, gostei Não Não vá mais Era um abrir em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te dá Perdido e vim aqui me dá Não dá mais Era um abrir em cima da outra Cara, e aí, quer um sub, mano? Dê sub se seu coração mandar, velho Cuidado pra elas não te dá perdido E vim aqui me dá Hoje, hoje vocês estão acostumados Com o Yetis aqui diariamente, né? Hoje eu vou apresentar aqui para os senhores o ZT Caso você queira uma referência Do que que é o ZT Ele é literalmente o contrário do Yetis atual, né? Que é mais ou menos o Bad Fallen O garoto ali não tem papas na língua Já vamos banir Orne que é um Champion Aids Famoso ZT, né? ZT, garoto ZT, menino bom Quem acha que eu vou ganhar a BD5 e partir para o Diamante 5, digita 1 Quem acredita que não, digita 2 Chorar, chorei Mano, eu quero ouvir de novo essa música, velho Amar, amei Já volto Já volto Já volto Já volto Mais uma que explodiu Vini Arriven te mandou um beijão Manda outro É do abrigo em cima da outra Pô! A música The Beautiful in The Dim é de Deezze O álbum novo dele com o MC Don Juan Então é o Zé da twin Deixa puxar, deixa puxar Vai tomar no cu, pô É, vai rindo aí, filha da puta Vai rindo mesmo Vai rindo quanto tu pode Palhaço Pode zonear à vontade, brother Não tem problema nenhum Não tem problema não Relax Caralho, eu vou mutar essa Lulu Maluco chato, velho Meu Deus do céu Depois que eu matar ele em 3 auto-ataques A gente volta Não tem problema não 3 é a 22 Pode zonear, velho Sou um cara paciente But Eleven, you can never die Vai morrer é nóis tudo aqui ainda É, por que a Lulu não tá rindo agora? Ô, Lulu Lulu Cadê? Lulu Alô, Lulu E aí? Ô, Lulu Ih, meu fone tá com defeito Não tô ouvindo ela rir mais É, pois é Porque você mutou ela, verdade Ah não Acho que não é por causa disso Deve ser porque não dá pra ouvir o cara rindo da base Provavelmente é isso É porque o range da risada É só quando o cara tá na sua tela Quando o cara tá na base Fica difícil Mata a fucking Vou deixar que eu mato a Lulu Vou deixar que eu mato a Lulu então Ai, mano Parece que o meu Alistar tá jogando de Jana, velho Ele joga o jogo atrás de mim Eu que tenho que falar pra ele andar pra frente, porra Caralho Esse dive a gente tinha que ter dado na hora que ela parou ali, ó Pra farmar o wave, velho Deu tempo da Caitlyn morrer e voltar da base, velho Foi péssimo isso Caralho, que porra de música é essa? Vai jogar aí de Caitlyn e Lulu no botchal Deve estar um no c***** Lame de mogulóide O cara é bem jovem Vai, ota ele Aê, boa, moleque Tão jogando bem, viu, rapaziada Tão jogando muito bem Tão jogando bem mesmo A build que dá 3 hits no late game é bem da hora Eu gosto dela, mas Tô viciado no Guinness Sei lá Se é pra vir passar vergonha, não vem não, ó De verdade, né Pra vir passar vergonha nem vem, guys Quebrou o botão da risada da Lulu Não tô ouvindo ela rir mais Perdeu a graça, né, o game Cancela meu recalão, por favor, velho Só Lulu, velho Moleque desgraçado Vale, moleque idiota Ai, lixo O Hew ali foi só pra dar chase mesmo Cê merece cachê de tão ruim, Kha'Zix U.S. Slay an enemy Legendary Chorou Não é Jesus Mas chorou Muito fácil Vou botar pra chorar quem primeiro Pode ser você Depois você Corre não, meu bicho Te falar que pode surfar nos Minions à vontade Vai tentar virar em mim, ó Caralho, aí Milton E a barreira E o jogador fantástico É espetacular a jogada Quase O Rastad O Yetz Ou qualquer outra pessoa Mas é muito divertido jogar com gente minimamente famosa Vou Honrar o Atalio Que jogou muito Yay Diamante 5 Uh Uh Vou entrar aqui na minha outra conta Ver se eu consigo pegar todas as skins da Friaca Eu já vou ter que sair Tem 3 skins pra ganhar, né Vamos ver aqui Vou colocar 3 times viram Draven Eu ouvi falar Vou procurar aqui Team Reroll 3 times viram Draven Oh Oh my god Baby What the fuck Dois times Um Varas E um Avene Viram Draven Desgraça Tá bom então Um Akali Um Zed E um Shinzal Não tem skin do Shinzal Vamos ver outro boneco Um Talon Também não tem skin do Talon Outro assassino Um Ahri E um Ahri Viram o Draven É isso que eu tava querendo Então tá bom Ninguém vira o Draven Ninguém vira o Draven Ninguém vira o Draven Draven é O Draven é É um cara Foda-se Desgraçado Acabou Acabou Valeu rapaziada Ficamos no aguardo aí Da Da próxima temporada De skins da Riot Games Muito obrigado A todos que Acompanharam Esse Kog'Maw aqui Era pra vir Nesse negócio aqui Pô Que pena hein Vamos comprar esse Amomo aqui E esse bagulho Do Jingle Bell Collection Skins Taiet É um pouco diferente É argentino Mentiras Thank you for subbing Hashtag Boquetito Gloo Gloo What does Gloo Gloo mean? É argentino Ok 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 Boludito Very much DJ Lab Wow Thank you Um Ok I was saying The same That I was about to go to bed So Good night Vale Nos vemos No Ai 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 ai